O Evangelho, por excelência, é o Evangelho da inclusão. O Evangelho é porta estreita, sim, é um amor exigente, mas é uma porta sempre aberta. Deus nunca fecha a porta para ninguém. Por isso, talvez, seria momento de, assim como fomos capazes de dar um salto na sabedoria do Evangelho, vencer a escravidão, não está na hora de a gente dar um salto na perspectiva da fé e superar preconceitos contra os nossos irmãos homoafetivos? Pensemos, por exemplo, na perspectiva da fé, na perspectiva da fé, Quando a gente olha para a homossexualidade, minha gente, a gente não pode dizer que é opção. Opção é alguma coisa que, livremente, você escolhe. E orientação, ninguém escolhe. Um dia, a pessoa se descobre com esta ou aquela orientação. Escolha será a maneira como você vai viver a sua orientação. Se de uma forma digna, ética ou de uma forma promíscua. Mas promiscuidade pode se viver em qualquer uma das orientações que se tem. Então, já que não é escolha, já que não é opção, já que a Organização Mundial da Saúde, desde a década de 90, não considera mais como doença, na perspectiva da fé, nós só temos uma resposta. Se não é escolha, se não é doença, na perspectiva da fé, só pode ser um dom. É dado por Deus. Dom é isso, é dado por Deus. Não tem jeito. Se não é escolha, se não é doença, é dom. É dado por Deus. Mas talvez os nossos preconceitos não consigam perceber o dom de Deus. Se não é escolha, se não é escolha, se não é escolha.